Olá pessoal, hoje dia 26 do 11 de 2021. Manda teus anjos, Senhor, sobre nós. Abençoa todos que esperem vós. Manda teus anjos, Senhor, para nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos em nossa casa, Senhor, em nossas empresas. Manda teus anjos, Senhor, porque o Senhor é Deus. Manda teu Espírito sobre nós. Que nós possamos, Senhor Jesus, através de ti, sermos melhores nos dias de hoje e amanhã. Que nós deixamos aquilo que não presta para trás. E que nós possamos sermos melhores no dia de hoje. Manda teus anjos, Senhor. Sem ti não somos nada. Não passamos de meros zumbis. Um padre falava esse dizer. Não vale a pena viver se não for para ir para o céu. Padre Alfonso Pastor. Nós estamos equivocados se deixarmos a vaidade falar mais alto do que a nossa humildade. Nós estamos equivocados no momento que nós desprezamos os nossos colegas de trabalho. No momento que nós reclamamos dos nossos salários. No momento que nós deixamos de caminhar para frente em agradecimento a Deus por tudo que temos e somos. Manda teus anjos, Senhor, teu Espírito, para que nós possamos ter gratidão sobre ti, Senhor. Manda teus anjos sobre os nossos superiores, sobre os nossos subordinados, sobre os nossos chefes, gerentes, líderes, supervisores encarregados. Manda teus anjos, Senhor, sobre todas as empresas, sobre os majoritários, que eles possam ter sucesso, Jesus. Que as empresas não venham a quebrar. Que cada vez mais elas possam multiplicar em teu nome, Jesus. Mas empresas conscientes de que o Senhor existe. Empresas conscientes que no momento de agradecimento o Senhor existe. No momento de dificuldade o Senhor existe. No momento de rezar, de oração, o Senhor existe. Que seus colaboradores possam de fato agradecer a ti todos os dias por tudo, Jesus. Tende misericórdia de nós, Senhor. Que as empresas nacionais, multinacionais sejam gratas. Que não coloque o valor financeiro na frente de tudo. Que pelo menos possamos imaginar tudo acima de tudo o valor humano, o valor espiritual. Existem alguns estudos que falam sobre a razão. Junto com a razão precisa vir o coração. Não tem como. Nós não somos feitos de pedra. Nós somos pessoas que também somos empregadas. Nós temos que olhar para nós, para depois ignorar os outros. Obrigado, Jesus, por essa terça-feira, por esse dia maravilhoso. Eu só tenho te agradecer, Senhor. Obrigado pelas empresas. Por todas as empresas que façam parte da minha rede de contatos. Grandes profissionais, grandes pessoas que de fato fazem parte da minha vida. E da minha vida pessoal e profissional. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém.